Opa, boa tarde pra você. Vamos chegando hoje terça-feira, chegamos ao vivo com os donos da bola. Hoje a gente vai falar muito do esporte da nossa região. Vamos saber também informações sobre o campeonato amador de kart que teremos na nossa região também. Muita coisa bacana no nosso programa hoje. Lógico, sempre a participação do meu amigo, do meu comentarista, comentarista do nosso programa, Antônio Carmo. Meu parceiro, boa tarde. Boa tarde. Andressa, amigos da TV Band Vale, uma boa terça-feira. Nós estamos aqui pra falar muito do esporte. Tá certo. E você que está nos assistindo agora pode participar pela internet. Sim, pelo Facebook. Anote aí, facebook.com.br os donos da Bola Vale. Pode mandar a sua pergunta, a sua sugestão, a sua opinião, a sua crítica. Fique à vontade, tá bom? A gente começa falando de futebol, porque o Taubaté tem uma semana decisiva na Série A3 do Campeonato Paulista. A equipe enfrenta dois times que estão na parte de cima da tabela. E a repórter Renata Marangoni conversou com o técnico Ito Roque e traz informações pra gente. O Taubaté voltou com o empate de São José do Rio Preto no último sábado e agora está na décima colocação a um ponto de voltar pro G8. Sobre este assunto eu vou conversar com o Ito Roque, que é o técnico do time. Ito, a equipe precisava dessa vitória ou o empate foi satisfatório? Não, nós saímos daqui em busca dos três pontos, né? A gente sabia que seria muito importante a gente votar com a vitória pra que a gente pudesse consolidar a nossa presença no G8, né? Infelizmente não aconteceu a vitória, nós trouxemos um ponto de lá, um ponto que pode lá na frente nos beneficiar, né? Então eu falo que uma situação muito importante são os empates fora, quando você não pode ganhar você não perde, né? Então você tem que estar somando pra que você possa não deixar desgarrar o G8 e nem deixar o adversário subir muito, né? Que é o adversário que jogou contra nós. Então a gente sabe que daqui pra frente nós temos mais seis jogos, são seis decisões, três jogos fora, três jogos em casa. E nós temos que valer, principalmente jogando dentro dos nossos domínios, fazer valer o mando de campo. Próximo jogo é fora de casa contra o Limeira e depois dentro de casa vocês recebem o voto porunguense. E o que a equipe está esperando? São dois jogos difíceis. Sim, nós estamos esperando que a gente possa ir pra Limeira quarta-feira, né? Fazer um bom jogo, continuar pontuando e jogando dentro de casa no domingo. Isso pra nós se tornou um jogo decisivo, né? Pra que a gente possa ir buscar a classificação. O nosso primeiro passo hoje é continuar pontuando pra buscar a classificação. E depois sim, depois da classificação, aí sim começar do zero um outro campeonato. No jogo em casa, vocês esperam aquele apoio da torcida? Com certeza. A torcida é um incentivo muito grande, né? Nós temos que fazer valer a pena o mando de jogo, seja dentro de campo, seja fora de campo com a nossa torcida. Então, essa integração de transferência, de positivismo, né? É muito interessante, principalmente por saber que a torcida do Itaubaté é uma torcida que apoia o time. Obrigada pela entrevista. Renata Marangoni, de Itaubaté, para os donos da bola. Obrigada, Renata. E obrigado também ao Ito Roque. Tá com uma afeição preocupada, o Ito Roque. Será, Antônio Carmen? Vem as pedreiras aí, né? Inter de Limeira e voto poranguense. A matéria ali foi feita com chuva, teve que usar boneca, capa e tal. Olha o burrão aí, olha o burrão aí. O Andressa é o seguinte, a gente comentou aqui, cair, nenhum time do Vale vai cair mais, a não ser que aconteça, uma hecatumbe, como gosto de dizer meu amigo Roberto Costa, que pega todos os jogos daqui para frente, que convenhamos não está no script. Os três times, a gente está vendo, está mostrando o resultado, né? Então, em termos de classificação, e é muito possível, sim, a classificação dos três times, porque eles brigam agora diretamente pela parte lá em cima. Levando-se em consideração os últimos campeonatos, né, de 19 rodadas, classificando-se oito, já teve campeonato que entrou time com 27 pontos. Mas aí, quando um time deslancha muito, ele puxa muito ponto lá para frente, fica uma diferença grande aí e tal. Nesse caso, como está bem achatado, hoje você pode dizer que já tem quatro times classificados. O Juventus, o Atibaia, entra de Limeira e o Voto Poranguense. Cara, dificilmente vão perder uma vaga. Então, ficam quatro vagas que estão sendo disputadas aí, pelo menos, por 12 times. Levando-se em consideração que com 30 pontos, vai, com 30 não tem jeito, vai se classificar. A gente já viu aí ao longo dos últimos anos, com 30 pontos sempre o time entrou, nunca, que eu me lembro, não sei que eu seja equivocado, acho que não. Nunca o oitavo lugar foi com 31 pontos, foi com 27, 28, 29 ou 30. Precisando de 30, o Taubaté, especificamente, está com 19, precisa de 11, né? Ele faz três jogos em casa e três fora. Se ele vencer os três em casa, são nove. Com 19, 28, só precisa buscar dois fora. O mesmo se aplica ao São José, ao Tigre, à Águia, que o Tigre ainda com um ponto a mais. Então, esse ponto fora contra o Rio Preto, eu acho que ele foi, tem que ser valorizado, isso que o Ito falou, ali na frente. Vai fazer diferença lá na frente, né, cara? A pontinha do Rio Preto nos ajudou, a não ser que o time entregue a rapadura dentro de casa. Aí também não dá, né, cara? Aí tem ganhar em casa agora. O jogo de amanhã é dificílimo, a Inter quer a liderança do campeonato, está com um time bem montado, é um time que está bem arrumado, jogar lá no Limeirão não é fácil, é um campo muito grande, gramado às vezes pesado, com essa chuva que tem caído no final da tarde e tal, mas o Taubaté sabe que amanhã um ponto, eu comentei isso ontem, ele tem que ser muito mais valorizado do que foi contra o Rio Preto, é um ponto tirado lá do time, lá de cima, impede que a Inter também suba. Então, o Taubaté tem que se organizar para fazer um bom jogo amanhã, buscar a vitória, tem que entrar para a vitória. O ideal mesmo seria a vitória, né, cara? Se não der, pelo menos voltar com um pontinho, mas depois resolver as coisas em casa. Aí não tem jeito, não tem desculpa, né, cara? É, para chegar, cada time tem 18 pontos a jogar. Então, tem time que está precisando de 10, de 11, de 9, e com mais 10 pontos consegue a classificação. Isso é matemático, né? É, e amanhã a gente fala para vocês também da rodada completa do futebol desta quarta-feira. E daqui a pouquinho, gente, a gente recebe aqui o Joir Delacayle, que é organizador do Kart Race Cup, opa, o primeiro campeonato de kart amador aqui no Vale do Paraíba. Já, já você vai ficar sabendo. Tchau, tchau.